O que é o Salão da França? É o forró, mas cruz com leite! O período era colonial, onde, por influência da corte portuguesa no Brasil, chegou à quadrilha, inicialmente no Rio de Janeiro, onde foi muito bem recebida pela nobreza. O que é o Salão da França? 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 E o conduzir bem está conseguindo, é uma revelação mesmo para o ciclo junino, para nós quadrilheiros. Eu acho que isso ficou muito claro para quem está assistindo, lógico que vai criar grandes discussões, mas eu acho que abre espaço. E o que é isso? E a caravana era muito destina. Segue! Vamos dar os ciganos!